Tá no ar, parceirinho, é, irmãos, tá no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Eu trago, irmão, um monte de novidade, um monte de bomba, um monte de notícia urgente, gente, meu parceiro, é, Flamengo e Fluminense, ó, governo do estado botou quente, Flamengo e Fluminense podem perder a permissão do Maracanã, permissão de jogar no Maracanã, de administrar o Maracanã, se não deixar o Vasco jogar lá no dia 3 de julho contra o Esporte. Ó, Rodrigo Caetano renovou com o Atlético Mineiro, lembra? Ah, tinha chance da 777 trazer ele pro Vasco, vou comentar esse assunto. Bahia perdeu pro Novo Horizontino, mais uma derrota do time baiano, ó. Vasco agora abriu 5 pontos pro terceiro colocado, maluco, o Vasco tá bem demais. E, ó, Vasco lançou mais uma camisa anti-homofobia, eu trago pra vocês pra mostrar a camisa, pra ver se vocês gostaram dela. Parceiro, tá chegando aqui agora, já sabe aquele esquema, você curte esse vídeo, você comenta e você se inscreve no canal pra você concorrer ao caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV. Lembrando, todo fim de semana tem sorteio, tá? Pra quem tá inscrito, tá curtindo e comentando nos vídeos. Irmão, seguinte, Bahia, ó, também, ó, Creu, Bahia perdeu em casa, perdeu mais uma. 1x0 Novo Horizontino e agora a tabela tá mais bonita do que nunca, né, irmão? A tabela agora tá linda, meu. Tá linda, irmão, tá linda, meu parceirinho. Pô, bonito demais o Vasco em segundo, 30 pontos, a 1 ponto do Cruzeiro, que é o líder. E aí, lá atrás, irmão, só lá atrás, que vem o Bahia, com 25, 5 pontos atrás da gente. Em quarto lugar, fechando o G4, vem o Grêmio, com 22, 8 pontos atrás do Vasco. E em quinto lugar, o Sport Recife, tá? Com 20 pontos, 10 pontos a menos que o Vasco. Pô, irmão, tá bonito demais. Mais bonito que isso, só a torcida do Vasco. O que a torcida do Vasco tem feito nos estádios? Que loucura, meu parceiro, que loucura. Irmão, falar um pouquinho sobre essa situação do Rodrigo Caetano. Ele tava sendo especulado pra assumir a diretoria executiva de futebol do Vasco, com a 777 Partners, né? Ficou desconversando e tal, pá. O que aconteceu agora? Rodrigo Caetano renovou o contrato com o Galo até o fim de 2024. Cara, o Rodrigo Caetano, a gente já conhece ele há um bom tempo, né? Ele tava no Vasco em 2009, fez até um bom trabalho lá, subiu pra Série B, ganhou a Copa do Brasil em 2011, belezinha. A gente conhece o Rodrigo Caetano, ele é marqueteiro, né, irmão? Marqueteiro, marqueteiro, né? Ó, não duvido nada. Isso aqui é especulação da minha... Vozes da minha cabeça. Essa especulação que eu pensei, né, cara? O cara recebe uma sondagem do Vasco, da 777, e aí ele deixa vazar. E aí o Atlético Mineiro ouve, ó. Casa mais dinheiro na mesa. É, irmão. O cara é malandro, meu parceirinho. O cara é malandro. Eu queria que vocês comentassem sobre essa situação aí do Rodrigo Caetano, né, renovando com o Atlético Mineiro. Será que o bigode tá pensando demais, irmão? Será, meu parceirinho? Será? Irmão, ó, o Vasco fez ontem toda uma campanha, né, anti-homofobia no estádio. Fez as torcidas organizadas assinarem o manifesto pra não cantar, não ter mais gritos homofóbicos e tal. Foi, botou bandeiras coloridas, fumaça colorida e, inclusive, lançou camisa, né, a nova camisa do Vasco. Vou mostrar pra vocês. Primeiro esse comentário aqui. Teve gente criticando as ações do Vasco, né? Aí o Vasco emitiu essa resposta aqui. O Vasco tem um compromisso com a sociedade e deve se posicionar sempre em situações que há necessidade de ampliação do debate. Tá no DNA do Vasco. Lutar pelas minorias. Mudar o avatar, que é o escudo, né? Colocar aqui o escudo do Vasco colorido. Temporariamente numa rede social pra trazer reflexão sobre o tema. Não deveria ofender ninguém. Saudações vascaínas. Parceiro, eu vou mostrar pra vocês aqui a camisa. A camisa nova é essa aí, irmão. Ó, camisa nova, tá? Tem o símbolo da capa com as cores do arco-íris. Deixa eu mostrar aqui, ó. As costas da camisa tem love is love. São só essas duas mudanças aí, o Vasco, com essa ação anti-homofobia. E aí, irmão, gostou da nova camisa do Vasco? Comenta aí. Não dá esse mole. Lembrando que quem comenta, curte e tá inscrito no canal. Concorre ao caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV. Agora assunto polêmico. Assunto sobre o Maracanã. Bicho tá pegando, né? Tô gostando de ver o governo do estado entrando, ó. Botando quente na dupla Fla-Flu. É o seguinte, o Vasco entrou na justiça, eu trouxe, né? Essa informação hoje de manhã pra vocês. E aí o Flamengo já tem na cabeça uma defesa, né? O Flamengo vai apresentar um laudo técnico, tá? Que prova, entre aspas, prejuízos ao espetáculo com relação ao gramado, né? E até danos, né? Aos atletas que podem pisar em buraco. Historinha! Historinha pra boi dormir! Essa é a tese que o Flamengo vai trabalhar com excesso de jogos. Estraga gramado. Pode ocasionar lesões nos atletas. Blá, 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 blá. O Flamengo vai vir com esse blá, 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 né? Não sei se a justiça vai aceitar esse blá, blá, blá do Flamengo, tá? E aí, irmão, fora da justiça, o que aconteceu? O governo do estado do Rio de Janeiro, através da Casa Civil, notificou Flamengo e Fluminense por não permitirem o jogo do Vasco contra o esporte no estádio, tá? O documento exige a imediata reconsideração, tá? Imediata reconsideração do consórcio sob pena de imposição de sanções aos clubes. Bigode, quais são essas sanções que Flamengo e Fluminense podem sofrer? Podem sofrer multas e, em última instância, perder, né? Ter cancelada o termo de permissão de administrarem o Maracanã. Parceiro, ó, ferro, ferro, mas ferro. Ferro tá chegando quente neles, né? Tomara, irmão, tomara que entre ferro quente mesmo neles e o Vasco jogue no dia 3 contra o esporte. Além disso, as notícias estão vazando para os Estados Unidos, né? Josh Wanda, Josh Wanda. É, o cara tá de olho aqui no Vasco. O que que tá acontecendo lá? Deixa eu ver o que que tá acontecendo lá aí. Não tão deixando o Vasco jogar no Maracanã? Ó, tem o John Textor aqui, que também é norte-americano. Vou entrar em contato com ele. É a notícia do momento, tá? É que 777 pode se unir com o dono do Botafogo para os dois administrarem o Maracanã. John Textor também não tá satisfeito com o Engenhão. Falou que a torcida fica muito longe do estádio. Tem uma pista olímpica, uma loucura. Ele já tá procurando até terreno para fazer um estádio para o Botafogo. E aí poderia ser uma possibilidade de parceria futura entre John Textor e 777 Partners Vasco e Botafogo para administrarem o Maracanã, meu parceiro. O bicho tá pegando com relação a esse assunto. Queria que você comentasse também. Irmão, chegou até aqui, já sabe. É só você comentar, curtir e se inscrever no canal para você concorrer ao caminhão de prêmios aqui na Amo Vasco TV. Não deixa de comentar sobre esse assunto do Maracanã, não. Bicho pegando, eu quero ler a sua opinião. Tô indo nessa, tá? Valeu, saudação de vascaínas.